Quatro e meia da manhã, me arrumando pra responsa Uns acende o gudam, outros avulam na pampa Na ciência que a frieza hoje vai ter que atuar E atuar Tô focado nas notagens do que com uma loja de novo E vou voltar, e vou voltar E depois é só revoar, dá pra cascar Tão lá perto do Guaranjá, todo canto do Tortuga Só pra desbaratinar, onde tudo acontece e o curo come É dez mulher pra um homem E já diz que corta no mar, junto com o azul do céu Se vir por instar marítimo, o drag faz o seu papel Mas bebê quer revoar, o Roria tá com mel Negro me chama e ligou lá da festinha do motel E na nossa quadrilha tá muito cruel E na nossa quadrilha tá muito cruel Fique jogador Pique jogador Mas nós é bandido Não se ilude na palestra Não se ilude no sorriso Pique jogador Mas nós é bandido Não se ilude no sorriso Não se ilude no sorriso Fique jogador Mas nós é bandido Não se ilude na palestra Nós vive num bar do riso Mas nós vivemos Padre me arraba Rrrr 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 Rrrr